E aí manos, finalmente lançado, estamos jogando de novo o melhor esquadrão Puta, o foda é que fica falando pra caralho né, mas tudo bem O melhor esquadrão de Ghost Recon do Brasil Estamos aqui com Stereo Arruma Nada Cadê o Drizzy? Drizzy Estrela do Caralho Filho da puta, jogou um morteiro na gente né? Eu vou começar legal já, começar com o Stereo Morto Dá um comentário de ver o Stereo Morto que me diga Boa, boa, vai, olha o Nascer do Sol, Drizzy, eu vou ser o Stereo aqui, vem cá, vem cá Eu vou ser o Stereo Morto Eu tô levado aqui ó, curtindo Então vambora manos, ó, é o seguinte, o jogo lançou Ah, Patife, mas vocês estão começando do nada, não Eu vou deixar aí na descrição o link do meu primeiro vídeo Ou se você quiser procura aí Patife e Ghost Recon E procura também Drizzy e Ghost Recon quando tem o segundo episódio E aí o Stereo ramelou e não gravou o terceiro episódio Foi culpa dele Olha pra cara do Patife e fala, eu ramelei Aí ó, minha cara aqui, muito séria E bom, mas agora o jogo lançou, tá bonito, tá rodando bem para cacete Olha esse Nascer do Sol aqui ó, que escolhemos pra começar E a gente voltou exatamente no mesmo ponto Então assiste o primeiro meu vídeo, depois o vídeo do Drizzy, caso você não tenha visto E daqui em diante começamos Só pra explicar pra vocês, somos um grupo de rebeldes Estamos caçando aí, neste momento Aquele casal ali Dá pra ver o nome do Cílio da Puta? Não dá, né? Ah, não, não tem lugar nenhum Bom, enfim É o Santa Blanca, é o cartel Santa Blanca É o cartel Santa Blanca, a gente tem que desmembrar Todo o cartel boliviano E a gente tem que ir líder por líder Então a gente tem que investigar aqui, né? A gente acabou de achar um documento Que mostra aonde tá o carro desse cara que a gente tá caçando, tá ligado? Então a gente, tipo, pode ir lá pegar o GPS dele E localizar o cara Enfim, vambora A zoeira come gorda Mas o jogo aqui tem que jogar sério Porque ele tá muito difícil Duas balitas e a gente morre Então tem que jogar meio for real, assim Não tem muito for fun Deixa eu só marcar o objetivo, mano Tem que jogar for real Ih, tá bloqueado Mas vai ser aquele esquema, né? Um episódio no canal de cada um, né? Isso Depois que acabar esse meu vídeo aqui Vai lá O próximo vai ser em que canal? Dreeze? Deixa eu gravar o próximo E daí o Stanley gravou o último Então beleza Então dessa vez Vamos ver se o Stanley não ramela na missão com vocês É Quando chega a minha vez Os caras não querem gravar mais Ó, marquei uma missão importante ali A gente tem que agora pegar informações, queridos A missão ainda não liberou A gente tem que pegar aquela pastinha que tá ali, ó Tem uma pastinha ali, tem uma pastinha lá em cima E tem uma pastinha mais lá em cima ainda É, acho que só a hora que terminar essa conversa aí Já libera a missão Aqui já acabou a conversa Ó, a missão missória Liberou lá em cima Liberou? Prisioneiro de puta lá em cima Ah, liberou, liberou Juntar-se, enter Juntar-se aqui, ó Boa, caralho Já é Não pode matar Ai Atropelou a cigana aí Não pode matar a civil, tá, querido? Não, não pode matar a cigana Vai jogar uma praga em tu aí Cigana não joga praga não nele Cigana é foda não Cigana é o quê? Não, cigana lê carta, não é? Lê carta, vê futuro Porra, mas passa com uma cigana na rua Que você vê e xingada Você vê se... Porra Já com câncer na teta Caralho A teta caindo Deixa eu desligar o rádio aqui Vambora E aí, modo radical ou modo certinho? Modo bonitinho? Não, vamos no modo filme Modo filme? Então tá bom Então o modo filme é assim, ó Pera aí Eita porra O Drizzy não se controla com essa arma Ih, caralho Eu pensei que ia te matar, Drizzy Por um segundo Mas não, você tá... Ah, eu não morro não, porra Tá imortal aí em cima Isso aí tem bala, Drizzy? Ou é infinita? É infinita Não, não É de bolinha Tem bala, tem... Não Muita bala Tem bala, contagem de bala Ô Drizzy, para de matar a civil Eu sou filha da puta Não, põe um só Põe um só Põe só a própria da gente Servir de exemplo E sair da frente da arma Aí, ó Ó, tá me che... Ih, eu tô indo pro lugar certo? Não, é pro outro lado Você tá indo pro lado do que você marcou Ô... Tá me saindo pra esquerda Ô, sério, mano? Quando eu dei toda essa volta burra Eu sou um idiota, né, mano? É, pode fim Eu desmarquei agora? Vou te falar pra ti Desmarquei, marquei o certo... Ah, cacete Ih, caralho Liguei a visão noturna e nem sei como N, a porta é N Tá, ó, queridos É o seguinte Como a gente tá meio longe Eu não vou filmar a viagem, não Eu vou cortar E quando estiver perto eu volto Então segura aí Aliás, deixa nos comentários Se vocês querem que a gente grave cada detalhe Tipo, viagem, essas coisas Eu acho que não Mas tudo bem Então é nóis Chegamos Chegamos no objetivo aqui, queridos Foi meio do nada O Drizzy já tá matando todo mundo Desculpa, gente Que eu achei que era só mais um cartelzinho Ah, que vai explodir Que vai explodir Sai daí, sai daí, sai daí Eu não consigo sair Ih, caralho Eles já me viram, já me viram Tô levando bala aqui, caralho A gente chegou muito na loucura, mano Mano, tem um cara enforcado ali, velho Tem, tem, cartel, porra Cartel é assim, velho Nem Pablo Escobar, caralho Enforca as pessoas Eles penduram em poste É escroto Olha, ladrão Caralho, tem uma plaquinha de ladrão Olha que tenso, mano Caralho Esse aqui roubou Roubou alguma coisa Aí, aí, aí Mano, a bala tá com medo aqui, né? Vambora, vai Atividade, atividade, queridos Um alvo foi abatido Ah, fodeu Aqui, aqui no objetivo ainda não O objetivo lá na frente Aqui é a centro da vila Provavelmente lá na frente Ainda vai dar pra entrar a stealth Tá Eu tô levando bala pra caralho Queridos, então O jogo é meio assim, loucura, mano Do nada, quando você vê Tem um monte de cara Não dá pra ficar, tipo Comprando tiro, tá ligado? Porque é foda, mano Os caras tão, tão muito Ai, ai Eu tô levando tiro aqui Tipo, tem que jogar Tem que ser muito tático Porque qualquer balinha Você morre, mano É, e se um cara Pegar você de costas, querido Já era Não tem quickscope, não Você tomou a bala até morrer Caralho, mano Você caiu? Minha municione Caralho, Celinho Ah, bicho aqui é Baludo Tem um botão nesse maluco Caralho, eu tô errando Todas as balas, velho Olha Caralho Errei todos os tiros de sniper Nesse, filho da puta Que raiva Ai, ai, ai Fudeu, fudeu, fudeu Vou cair Ah, mano É só porque eu fui jogar Granada ali Oh, tem uma peça de arma Muito perto da gente Vocês viram? Não Ali onde o Drizzy tá Não, é peça de arma Punho vertical Punho vertical é pra quê? Parte Ah, ó Maneiro Diminuir o record da arma aqui Mano Ô Drizzy, me salva aqui, mano Só pra vocês terem uma noção Tá caído? Ah, nem vi Caralho, Celinho Não, eu tava atrás da pedra É, explodiu uma bomba Você voa, né Ô, filho da puta User disconnected from your channel Ahn? 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 Eu tava aqui atrás da pedra O Drizzy já tá lá na frente, mano Da cover, tem um cara Em cima de mim aqui na direita Pô, aqui lá na frente, mano Aí, aí, tem um que na minha esquerda Me vendo Corre, corre, corre Afasta, afasta, afasta O da direita eu matei Da direita eu matei Da esquerda não tem a visão, não Matei o da esquerda Tem um sniper Deixa eu dar uma dronada Pera aí Matei, matei o sniper Matei o sniper Aqui é onde eu tô Tem munição Tá Eu dei uma dronadinha aqui Mas por enquanto tá clear Tem um cara só Que eu peguei aqui no drone Ah, distancei muito Ó, perto do objetivo Tem um cara deitado Mas... Ah não, caralho Tá aparecendo mais A gente tem um alvo ali, né Fale com o prisioneiro rebelde Então beleza Então a gente tem que Pegar aquele cara vivo, mano Fica lá e comer ele, é Fica lá e comer ele Onde tá a caixa de arma dele? Ali Em cima Não tem uma aqui embaixo Aqui Tá onde, Pate Fim? Tô pela entrada da frente, mano Matei o cara que tinha aqui dentro Tô entrando na igreja, Patei? Vem, vem, entra aí É isso, tudo lindo Igreja clear Ó, achei, achei, achei o cara aqui Tá na igreja É o Chaves aqui Fugão? Opa Quero teu cu Teu cu Vamos fazer eles pagarem pelo que fizeram Mas temos que saber pra onde te levar Não viajamos muito longe Eu... Eu lembro disso E era silencioso No interior, em algum lugar Tinha Tinha um cheiro Como peles velhas de animal É tudo que eu sei Eu... Eu sinto muito Tudo bem Pelo menos a gente sabe que estão perto Gracias Beleza Ó, trabalha em equipe Ganhei até ação aqui Prisioneiro de culto Então resgatamos o prisioneiro rebelde Preciso esperar pra ver se aparece mais um objetivo aí Você tá com um carro, Rodrigo? Tô aqui na frente Tô vambora Ó, apareceu outra missão lá embaixo Pra mim não apareceu não Tá na puta que pariu Juntei Eu selecionei Vê se aparece aí Apareceu, apareceu, apareceu Juntei Foi, Sarinho? É... Como é que coloca a peça na arma? Aperta M M não, I I, perdão I Vai abrir o inventário Aí você clica na arma com o botão direito, mano Aí você consegue personalizar tudo Qual que buzina? Não sei Acho que isso não dá pra fazer não O mais maneiro É que dá pra pintar cada parte da arma Vocês viram isso? Pô, eu queria tirar os porquinhos Não queria atropelar os porquinhos não, mano Sai porquinhos, sai porquinhos, sai porquinhos Caralho, que foda, velho Olha isso Mano, você pinta cada pedaço da arma Vocês não são, velho? Isso é muito absurdo, mano Deixa eu ver É, a gente precisava achar um helicóptero, mano O bagulho é muito longe, ó Tem um helicóptero aqui perto Para lá? Cadê o helicóptero? 3km, caralho, vamos Aê, peraí, peraí Não, 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 não Vai lá Galera, tem level up, né Então você tem que... Beleza 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 Tem que o... Deu boa, deu boa, deu boa Nossa, ele vai entrar lá Deu boa, deu boa, deu boa Deu boa, galera Beleza, vamos andando aí, pessoal Aê, é o que eu tive que sair do carro Ok Então, queridos, tem a level up Tem que pegar nível e tem que marcar uns suprimentos Para você upar as skills do personagem, tá ligado? Tem skills, tipo, aumentar a distância do drone E a mira mais estável Eita porra É para descer aqui Eu buguei É sério, aperte espaço Z, Z, deita, deita, deita Ah, eu também Pode ajudar vocês com o drone Eu também buguei É sério, vocês bugaram? Aham Será que eu consigo matar vocês com granada, sei lá? Granada Toma isso E agora? Beleza Dá respawn aí, cadê vocês? Eu vou viver ali dentro Tenta me viver, Pati Não, então, eu não vou te respawnar não Porque aí eu não vou ter mais granada, meu Você tem mais uma Cadê você, Estário? Tem que parar 50 segundos Eu tô aqui num buraco, mano Tô parecendo aquele filme de 73 horas aqui Tô tá minha perninha pra fora Espera aí, eu te achei, Estário Segura aí Granada Ele errou essa porra Boa Morre aí Queridos, então é o seguinte Eu vou cortar aqui Porque os caras vão respawnar E a gente se vê quando eles chegarem no heliporto lá Rapidão Voltamos, queridos O Drizzy tá dronando aqui A gente tem um helicóptero aí que a gente quer pegar Tem que tomar cuidado pra não explodir Drizzy, eu vou pegar o primeiro aqui Errei Meu Deus, eu tinha um cara do nosso lado, velho Caralho, eu tinha um cara do nosso lado, mano Puta, apertei Z pra deitar e... Caralho Eu não vi que tinha um cara do nosso Mano, tinha um cara do seu lado, velho Como assim embaixo? A gente busca, relaxa, relaxa Isso que é morte Eu tô aqui, ó Ah, boa, beleza Foi, foi Vamos aí Ó, tem um monte de suprimento aqui, mano Vamos pegar essa porra Ó, queridos Caralho, tem mais um maluco Caralho, mano Parece cara do nada, velho Tem mais, tem mais, tem mais Ali pra baixo, ó Pegou, Drizzy? Pegou, Drizzy? O que? Os suprimentos? Tô pegando Não tinha achado, não Ó, queridos, isso aqui são suprimentos, tá ligado? Tem, tipo, cinco tipos diferentes de suprimentos Tem que pegar todos pra você poder, tipo, upar cada skill, tá ligado? Então, tipo, skill de medicação Você precisa pegar medicação Você precisa pegar medicação Skill de... Tipo, força Você tem que pegar comida E pode, por aí vai Aí tem munição também Beleza Beleza Caralho, Drizzy Acho que nesse helicóptero eles conseguem atirar É, tem duas mitralhadoras aí, mano Acho que a gente não Acho que você consegue Tá preulo Caralho, mano Cabe cinco pessoas... Cabe seis pessoas nesse helicóptero Pra gente fazer amizades então, hein Caralho Como é que você mudou de lugar, Pantinho? É, clica na roletinha do mouse Olha esse jogo Que coisa bonita Caralho É muito espaço inútil, tá ligado? Ah, pilota, pilota, pilota Deixa eu voltar pra câmera do Drizzy aqui Tá mesmo, ó Tipo, tem muito espaço inútil O mapa é gigantesco Tem muito espaço inútil, mas é muito bonito, velho Olha aquele templo lá em cima da montanha, por exemplo Caraca É, é muito sensacional, velho Olha o tempo que a gente economizou, mano Pra tá tudo isso aqui de carro, tá maluco Apesar que o carro é rápido, né? Essa bagaça aqui É, é naquela, né? Tipo, não tem uma rua reta Tem que ficar andando em círculo Na porra do... No roda porra da montanha Ô, estéreo, fica esfregando a bunda aí Só pra ver como é que vai ficar aqui Não dá Eu tô mirado Não sei como sai da mira Não, mas x, x, x Vai vai Uuuuh Que cena bonita, pessoal Olha aí Que beleza Ô, vocês tem paraquedas já? Não Não sei Ó, aqui... Não, 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 a gente não vai experimentar Vamos descobrir Não, 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 não Tem skill, tem skill, tem skill Tem que ter comprado a skill Se não comprou, vocês não tem não Não, eu vou comprar isso agora Não comprei, não comprei Cadê skill? Eu vou comprar agora Não, Drizzy Vai estéreo, compre Habilidades Vai estéreo, compra, caralho Eu não sei ativar isso Só porra Aperta aí, habilidade É... Item, paraquedas Item, paraquedas Disponível sim Pronto, agora tem Vamos pular, vai, 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 vai Eu vou até subir mais, mano Ah, é só apertar aí que é paraquedas Vai, só Oh, Drizzy, mas a gente vai cair no... Mano, vai dar merda isso aqui Deixa eu soltar o drone, pera aí Ah, se afastou muito, caralho Dá boa, porra Vai dar merda Mano, vai dar merda isso aqui Vai dar boa, vai dar boa Aí a gente vai parar em cima da antena Tá vendo que tem um guincho lá, amarelo? Mano, vai dar merda Eu não consigo ver nada Vai dar merda Vai, pode soltar aí já Mano, eu não tô achando aonde foi Pera, pera aí Vai, estéreo E... Habilidades Aperta aí, vai lá em cima em habilidades E item Aí o primeiro item é paraquedas Ah, Juninho, burro Juninho, burro Não, não, não Mano, vai dar merda isso aqui, velho Não, achou? Acho... acho que sim Paraquedas, porra Foda-se, ele partiu Então vambora, vai Foda-se Mano, eu pulei É espaço É E pra pular Olha que maneiro, cara Nossa, é muito da hora É muito da hora Olha ele mergulhando, mano É muito da hora, mano É muito da hora, mano Eu morri, mano Como você morreu? Vai, Deliz Vai, Deliz Vai, Deliz Ó, já abriu paraquedas já, mano Eu vou parar em cima do guindaste Tô de saco cheio do seu rock Ah, eu não consegui Eu passei por dentro do guindaste Do guindaste é... Não dá pra andar pra parar em cima, não Eu... eu atravessei Eu parei em cima, eu parei em cima Eu parei em cima, eu parei em cima Conseguiu, conseguiu? Porra Podia ter entrado lá em grande estilo, então É, mano, é um lugar que a gente limpou Puta, sabe o que é foda agora? Como é que eu vou pular daqui em cima do guindaste? Como é que eu vou sair dessa porra, velho? Alguém me segura aí, Odriz Me segura aí, velho Na moral, eu vou pular Eita porra, tem uma Lamborghini aqui, mano É então, é a Lamborghini do maluco Odriz, você me segura? Calma, calma, calma Vai, vai Pera, deixa eu ver se não tem um helicóptero aqui Eu vou ir te buscar Deixa eu olhar no mapa aqui Não, 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 me segura, vai Eu confio em você Vai, vem embaixo aqui Vem embaixo, vem embaixo Tem que pular, velho Calma aí, calma aí Vamos ver o que acontece Tô aqui, tô aqui Vai, 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 vai Me ressuscita aí, foda-se Oxe Oxe, pra mim você tá lá em cima Vou te ressuscitar como? Como assim? Eu tô do seu lado, nego Você nem chegou a cair Porra, mano, eu tô do seu lado, é sério Você nem chegou a cair, mano, você tá lá em cima Eu tô morto lá em cima, é sério mesmo O ícone pra mim tá lá em cima Ô Sterio, vem ver aqui se eu tô bugado pra você também Que jogo bom, né? Poupa, Netone Onde você tá? Tô aqui embaixo do guindaste, porra Aqui, vai lá atrás, vai lá atrás Vê se ele tá lá em cima do guindaste, pra você ainda tá no chão Não, tá no chão Tá bem, me salve, pelo amor de Deus Mano, eu acabei de cair de um guindaste, sei lá, tipo 60 metros de altura E você vai me dar uma indica no peito Ai, eu nem vi, mano Pra mim você continuou lá em cima Que merda Não apareceu nem a animação você caindo de lá Ó, pra mim você reviveu lá em cima Agora teleportou pra baixo Teleportei, beleza Vamo aí, que objetivo aí? Roube o carro Ah, beleza Toma aí Opa, Tiff Oi Ó, aqui tem um notebook E tem uma camisinha com sangue Ah Aqui tem um notebook Caralho, você viu isso? Você ouviu isso? O que? Tem uma camisinha com o que? O que eu tô falando? Ó Tem uma camisinha com sangue no porta-lumas Isso aqui é pra fazer o que? Então, você libera nesses notebooks É que eu já fiz, por isso pra mim não aparece Mas você libera, tipo, localização de parte do carro Essas coisas, tá ligado? É, missões, informações e tal Bom, eu não vou com o Drizzi nesse carro não Eu vou num Jeep Tô de boa Ô Drizzi, é melhor eu dirigir isso aí, não é não? Não, não é melhor não Olha, eu vou passar aqui, ó Ó, ó, ó Ó, que piloto Também vou passar aqui, ó Ah, piloto? Bem sério, vem comigo Se você não quer estar naquele carro, confia Nossa, que carro foda Caralho Eita porra Ô Drizzi, espera aí, o filho da puta Dá só um tequinho no pneu dele, pra ver ele driftando Só pra ver ele driftando bem aqui na lança Caralho, Drizzi, foi embora, que bunda mole do caralho Caralho, parece que eu tô andando com a minha avó aqui Pô, vai doando cu, mano Batir, batir, na moral, você que tá gravando aí Ah Olha a velocidade que vai essa merda Deixa eu ver Ó, Drizzi já bateu o carro, já Puta que pariu Você que bateu na traseira agora, porra Tá doido? Eu passei reto Você pode bater na traseira pra mim Caralho Ih, e o motor? Uia, uia Eita porra, tem patrulha, tem patrulha, ó Ó, foda-se Caralho, ó Nossa, sou muito piloto, na moral, véi Me respeita Puta Puta, tinha um carro com minigun ali, hein Puta, é da hora mesmo o carro, olha É Era isso, entregar o carro aqui só? Aham Muito bem, agora só depende da Bowman e da Activity Eles vão checar o GPS do carro pra ver onde o uniforme está se escondendo Vocês passaram Vocês passaram pelos caras e aí eu morri, mano Você se fudeu Tá, ó, a gente fez então mais um objetivo, agora os caras vão localizar pelo GPS Tudo limpo Agora tem que esperar liberar a próxima missão É Porra, meu personagem deve estar com calor pra caralho Eu tô tendo até a Kepelete Deixa eu ver aqui, ó Se a gente aperta o botão direito Aparecem todas as missões que tem, tá ligado? Concluída, concluída, concluída Faltam duas missões, mano Creio que uma vai ser importante A outra vai ser caçar a gordita e o ticaninha aí Ó, queridos, é o seguinte 20 minutinhos acho que tá um tempo bom Por ser um jogo novo Eu vou finalizar por aqui Entra no canal do Drizzy Que vai ter mais uma parte do vídeo lá E depois no canal do Histério Que vai ter mais uma parte dessa missão lá E se vocês apoiarem os três vídeos A gente continua fazendo assim Essa rotação E... Com esse conteúdo que, mano Que é irado E a Ubisoft cedeu aqui pra gente trazer isso aqui Então muito obrigado a Ubisoft também Um beijo Taca o dedo nesse like Senão a gente vai parar de gravar Pronto, falei É nóis Carol do Drizzy Uh! Uh!